A quarta edição da AirPort mudou novamente. E a cada ano que a gente organiza essa feira e o seminário, a gente percebe que as mudanças acontecem na mesma velocidade que o setor vem mudando. Por quê? Quando a gente fez a primeira edição, foi em 2011, a Secretaria de Aviação Civil nem tinha sido criada, não existia ainda, as concessões também não, e na nossa feira foi anunciada a criação da Secretaria de Aviação Civil e as primeiras concessões foram anunciadas e o leilão aconteceu naquele mesmo ano, em outubro. Então, em 2012, a gente já tinha as primeiras concessões, que ainda nem tinha nome, ainda não era o aeroporto, ainda era em Vepar, que foi o grupo que ganhou junto com a AXA, que é a operadora da África, que foi parceira deles nesse projeto, e o aeroporto de Brasília, com a Inframérica, que foi o aeroporto 2000 com a Ingevix, e o aeroporto de Viracops, com o Triunfo, com a operadora francesa, a Aegis. Então, a gente começou em 2012 já falando de concessão, e em 2012 a gente começou a falar sobre o conceito do aeroporto de cidade. A Aerotrópolis. É, na verdade a Aerotrópolis foi um conceito que foi desenvolvido pelo Cassarda, que é um professor, e ele já fez vários eventos e publicações, e fez algumas consultoras, inclusive no Brasil, para o aeroporto de Confins, para o secretário de desenvolvimento de lá, o Ataíde. E foi quando a gente começou a olhar para esse conceito, inclusive trazendo os municípios para entender a importância do desenvolvimento da cidade. Porque até 2011, antes das concessões, os municípios sempre entenderam os aeroportos como um problema para a cidade. Porque ele traz um custo, principalmente para as cidades menores, porque ele tem uma série de exigências que acabam encarecendo bastante para o município manter o aeroporto, e uma série de outras coisas que faziam com que o nosso ambiente de negócios voltado para o aeroporto não fosse entendido como um aeroporto de cidade, como um catalisador de desenvolvimento social. O evento tem três acontecimentos importantes. Ele tem a feira, então na feira a gente tem uma série de expositores que trazem tecnologias, serviços e equipamentos para aeroportos e para diversos segmentos, porque o aeroporto ele tem, desde a parte de controle de tráfego aéreo, a parte de operações, a parte de ground handling, que é toda a parte de manuseio de bagagem, todos aqueles fornecedores que ficam carregando as bagagens para a gente, leva para a esteira, toda a parte de TI e automação. Então quando você chega, você agora já faz o check-in pela internet, tem o código, tem a integração. Isso tudo é um sistema integrado de TI e automação. E tem diversos fornecedores que trabalham para que isso aconteça, e que estarão presentes na feira. Equipamentos, carros de transporte de bagagem, caminhão de incêndio. É um universo enorme, bem grande, bem técnico. Então na feira a gente tem a exposição dessas empresas. Paralelo à feira a gente organiza e realiza rodadas de negócios, então a gente leva companhias aéreas e os compradores de aeroportos, tanto os grandes, as concessionárias, como a Infraero, como aeroportos regionais, para fazer reuniões agendadas por nós, através do sistema que a gente desenvolveu dentro do evento. E seminários, workshops, que é toda a parte de promoção de conteúdo, em que a gente discute tanto o desenvolvimento dos aeroportos a médio e longo prazo, junto com o governo, quanto questões mais pontuais hoje, que interessam para quem está dentro do aeroporto. Então a gente tem oito workshops e duas plenárias. O evento também traz todo tipo de... Todas as pessoas que trabalham com esse universo também participam do evento. Quer dizer, é um evento bem completo no sentido de que ele abrange todos os três pilares da história. São os fornecedores, é quem opera, quem fornece produtos e serviços para os aeroportos, é a rodada de negócio entre esses operadores, companhias aéreas, etc. E também a geração de conteúdo, a discussão de conteúdo, o surgimento de novos olhares e novas contribuições sobre o negócio. Exatamente. No primeiro ano, 80% dos nossos palestrantes eram internacionais. Porque a gente não tinha nada para falar aqui. Então a gente trouxe diretores da IATA, nós trouxemos muitos CEOs de aeroportos, de Inchon, que foi considerado o melhor do mundo por muitos anos, de Charles de Gaulle, da Fraport, que tem o aeroporto de Lima, que sempre foi considerado um dos melhores da América Latina, dos aeroportos regionais nos Estados Unidos, enfim. E todas essas pessoas dizeram como os nossos aeroportos poderiam se tornar aeroportos que atendessem a demanda de forma eficiente, etc. No segundo ano, esses cases internacionais, a gente já começou a diminuir, porque a gente já começou a ter gente aqui para falar sobre a experiência que passou a ser desenvolvida no Brasil. No último ano, ano passado, a gente tinha 30%, 20% de palestrantes internacionais. Esse ano, a gente tem alguns palestrantes internacionais para trazer esses cases, mas a gente já começa a explorar o que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, a gente tem um workshop de TI e automação. Todos os cases que a gente trouxe de TI e automação eram de aeroportos internacionais, ou com empresas, ou com o próprio representante do aeroporto trazendo para cá como é que ele fazia a automação daquele aeroporto. Esse ano, a gente vai mostrar o case do GRU, o case do Infra América e o case de Viracopos, porque eles já contrataram uma série de fornecedores que já têm essas tecnologias disponibilizadas nos aeroportos. Então, a gente já começa a falar do que está acontecendo aqui. E aí, só para terminar essa questão, eu tenho bastante orgulho desse ano conseguir trazer missões de fora para visitas técnicas dos nossos aeroportos. Porque eu participei de várias missões convidadas para o governo britânico, alemão... Onde você, Brasil, foi lá conhecer o funcionamento do aeroporto. E a questão é mudar, na verdade, essa balança. Você tem essa projeção de nós irmos para o aeroporto. Eu passei três anos visitando o Heathrow, outros aeroportos com essas missões, e esse ano eu estou trazendo, Consulado Britânico, o apoiador, oito empresas que vão fazer visita técnica em Galeão. No Galeão, no GRU e em Viracopos, organizadas por nós, para eles verem o que a gente está fazendo aqui. Então, isso já é, eu já considero um passo importante, uma mudança bem grande em quatro anos. A questão da aviação executiva, na verdade, eu comecei a trabalhar com a aviação com a aviação executiva. Eu fiz por muitos anos um Broa Flyin, que era um encontro de proprietários de aeronaves dentro de uma fazenda, a Labasse, que eu fiz por alguns anos, e depois que eu entrei na aviação comercial. Então, a minha história começou com a aviação executiva. A aviação executiva, ela sofre muito nos grandes aeroportos, porque, em função do fato de a gente não ter disponibilidade nem para aviação comercial, os primeiros a serem expulsos dos grandes aeroportos foram os jatos da aviação executiva. Já a aviação executiva, ela consegue chegar em aeroportos, principalmente bimotores, tem uma série de aviões que conseguem chegar em fazendas com os que guerras da vida, e chegam em qualquer um corpo. Então, a aviação executiva, com relação à aviação regional, ela tem mais acesso do que a aviação comercial. Então, obviamente que ela se beneficia, sim, porque uma adaptação de um aeroporto faz com que empresários que têm aviões de porte, de um porte maior, ele consiga chegar também. Mas a aviação executiva, ela consegue chegar nesses rincões do nosso país, porque se tiver uma pista de terra, uma pistinha, ele consegue chegar dependendo do porte do avião. Então, eu acho que ela se beneficia, sim, mas os aeroportos regionais, a adaptação dos aeroportos regionais para a aviação comercial beneficia ainda mais a aviação comercial. Eu acho que a aviação executiva, ela se beneficia da estruturação de toda a malha, porque na medida que a gente estrutura toda a malha, ela consegue também chegar nos aeroportos maiores, porque a gente consegue ter uma capilaridade maior e ela consegue ter, a partir daí, slots nos grandes aeroportos, que esse é o maior problema da aviação executiva. Então, você compra um jato, compra um Legacy, um Globo, um Globo... Você gasta 10, 15 milhões de dólares... E você não pode chegar em Comunhas! E de um dia aí, você não chega... A Sandra mesmo comprou um Legacy, outro dia, gastou 12 milhões de dólares, eu compro usado ainda. Aí ficou complicado, verdade. Está um problema muito sério. Eu sei que uma pesquisa exclusiva será lançada nesta feira. Exatamente. O Passarim nos contou. Exatamente. Sobre o que ela é, que novidades você acha que ela deve trazer? Essa pesquisa, ela é bem interessante do ponto de vista de tudo que a gente tratou aqui, que é... Existe essa decisão do governo de investir nos 170 aeroportos, mas quais são os aeroportos que, de fato, podem se desenvolver economicamente, independente do subsídio do governo? Então, posto isso, a gente fechou uma parceria com Urban Systems, que fez uma pesquisa inédita, e essa pesquisa resultou num ranking, em que a gente demonstra 100 aeroportos, com quatro indicadores, um que considera a questão de infraestrutura, pista, e outras questões relacionadas à infraestrutura do aeroporto, uma segunda, que é passageiros, carga, e uma quarta, que é receitas acessórias. E a gente, então, estipulou uma série de indicadores para cada um desses quatro grandes indicadores, e o resultado disso foi um ranking, em que a gente consegue aí identificar, desses aeroportos que vão receber investimento, quais é que podem, de fato, se beneficiar e trabalhar para que esses aeroportos cresçam e se integrem à malha principal, e a gente conseguir estruturar essa malha aérea tendo mais capilaridade com o desenvolvimento desses aeroportos.